Depois de 46 dias afastado, Aécio Neves voltou ao Senado hoje. Aécio Neves chegou por uma entrada lateral do Senado. Eu vou almoçar com a bancada e vou falar com vocês logo depois. Depois de uma conversa de quase três horas com o presidente do PSDB, Tasso Gerensati e Aliados, o senador deixou o gabinete rumo ao plenário sem falar com a imprensa. Lá o senador disse que errou por ter se envolvido no que chamou de trama ardilosa, mas afirmou que não cometeu crime. Fui sim vítima de uma armadilha engendrada e executada por um criminoso confesso de mais de 200 crimes, cujas penas somadas ultrapassariam mais de 2 mil anos de cadeia. Também negou que tenha interferido na Operação Lava Jato. Jamais interferir em nenhum órgão envolvido nas investigações, embora entenda que existam reparos a serem feitos à atuação de alguns de seus membros. Acho que o senador Aécio Neves, primeiro, fez autocrítica, reconheceu os seus erros e procurou questionar cada um dos aspectos da delação. Aécio retornou ao Senado, mas por enquanto não volta para a presidência do PSDB. A decisão atende a um pedido da ala tucana paulista, que tem no comando o prefeito de São Paulo, João Dória, e o governador do Estado, Geraldo Alckmin. Agora, cabe ao partido decidir se desembarca ou não do governo Temer. Mas sobre este assunto, Aécio pediu calma. Um grupo de senadores entrou com um recurso para reabrir o processo de cassação do tucana. Temos uma limitação de saúde do presidente. Como o presidente do conselho não pediu licença, nós aguardamos que o quanto antes ele retorne e manifeste uma posição sobre o nosso requerimento. Hoje, mais um inquérito contra Aécio foi parar nas mãos do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. O senador é acusado de pedir propina ao Odebrecht em forma de doação eleitoral para a campanha do então candidato ao governo mineiro em 2010, Antônio Anastasia.